Para informações da Câmara de Vereadores de Cascavel, porque o debate principal, o último, foi sobre a reposição inflacionária do salário dos servidores aqui de Cascavel. O projeto polêmico foi aprovado em primeiro turno. O reajuste proposto pelo município é de 3,23%. Segundo a Prefeitura, o valor representa as perdas inflacionárias entre os meses de maio de 2023 e abril de 2024. Conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Pelo projeto, a reposição é retroativa a 1º de maio e os servidores já devem receber o salário reajustado a partir do mês que vem. Segundo a projeção divulgada pela Prefeitura, o reajuste representa um acréscimo de R$ 16 milhões na folha de pagamento deste ano. R$ 23 milhões em 2025 e R$ 24 milhões em 2026. Vereadores da oposição criticaram o reajuste. Segundo eles, algumas categorias estão com salários defasados, muito acima da inflação. Como este reajuste de 3,23% que é o reajuste do funcionário, o governo Paraná ainda segue devendo 22,36% de piso salarial no magistério. A luta desses servidores é sempre por melhores condições e ela também está representada nas suas entidades representativas que são fundamentais aqui para que a gente consiga ter melhores condições de trabalho para todos. O vereador Doutor Lauri, do MDB, líder do governo na Câmara, disse que o município tem feito esforços para cumprir com todas as obrigações. Concordamos que a educação é uma prioridade e o governo municipal, como disse a vereadora Ilha, tem escolas exemplares. No entanto, trabalhamos de outurnamento para que se cumpram todos os requisitos legais e que os servidores municipais, que são a porta de entrada da prestação de serviços dos munícipes a todo mundo. Os servidores são a porta de entrada que fazem essa brilhante prestação de serviços, o município vem cumprir essa regra, dá o reajuste previsto em lei e sempre tem conversado, negociado e avança a cada passo. O sindicato dos servidores públicos de Cascavel também criticou o reajuste. Antecipamos nossa pauta, enviamos ao prefeito para discutir vários pontos, esperando que justamente por ser um ano eleitoral, teríamos que adiantar as discussões para que pudéssemos obter mais do que só a inflação. Infelizmente o Poder Executivo segurou a nossa pauta, não nos chamou para negociar, não fez mais avanços e por conta da lei eleitoral agora só é possível obter o reajuste mesmo da inflação. A única coisa que é possível pela lei. Ainda na sessão desta segunda-feira foi aprovado um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de segurança em ferros velhos. Na verdade nós temos muitas reclamações dos ferros velhos da cidade de Cascavel, muitas compras que às vezes passam por lá e são questionadas. Portanto, todos eles deverão, se for aprovada o projeto de lei, ter as câmeras de segurança para identificar. Isso fica bom para o próprio dono do estabelecimento que vai fazer a compra, uma compra legalizada e evidentemente que quem tem algo para oferecer que não seja lícito, nem lá vai aparecer.